Estamos iniciando a videoaula 338, montagem do espremedor de laranja Fusion 360. Esta aula é sugestão de um aluno. Na videoaula 336, fizemos a tampa com espremedor de laranja e na videoaula 337, fizemos a jarra do espremedor. Aqui estão as vistas, aqui em perspectiva e suas vistas em 2D. Vamos aqui em novo projeto ou new design. Agora temos que salvar este projeto. Vamos em salvar. Montagem espremedor. Vou colocar assim para ganhar tempo. Salvar. Se você não salvar, não conseguirá fazer a montagem ou assembly. Salvar ou save. Agora, vamos aqui mostrar os painéis, as pastas. Eu vou trazer. Segure com o botão esquerdo pressionado a jarra e push. Ela vem na mira do mouse. O Fusion hoje está um pouco demorado. Acho que é o sinal da minha internet. Eu vou dar ok aqui. Vou deixar assim mesmo. Ok. Na jarra. Botão direito. Com o botão direito, vamos fixar ou ground. Fixar. Sempre a peça mais importante. Nós travamos na montagem. Vamos buscar agora a tampa com espremedor. Segure com o botão esquerdo pressionado e push e solte aqui na tela. Neste caso, eles já estão no mesmo centro. Já está centralizado. Ela veio no mesmo eixo. Vamos fechar aqui. E, nesse caso, é só puxar. E dá ok. Está montado. Mas, nesse caso, foi muito fácil. Porque ele já veio no mesmo eixo. Na mesma referência. Vamos soltar. Ela está solta. Vamos aqui em montagem. Ou digite J. J. Vamos pegar. Uma referência aqui. Uma aresta do centro. Vamos pegar aqui. Vamos girar. E vamos pegar esta aresta e este centro. Ele localizou. Agora, temos que descer até montar. Eu vou dar um ok. Só que na jarra, botão direito. Aparência. Eu vou mudar a aparência da jarra. Vou colocar a aparência de vidro. E vou fechar. Aqui, assim. Assim nós mostramos. Fica mais bonita assim ela montada, né? Então, montamos aqui. Eu só fiz. Eu só encostei no visual. Vamos aqui em inspecionar. Análise de corte. Vamos selecionar este plano. Cortamos. Agora, vamos descer um pouco para encostar. Vamos aqui em juntas. Só tem uma junta. Botão direito. Editar junta. Agora, é só puxar. Ok. Eu puxei 14 milímetros. Já encostamos. Agora, assim está montado corretamente. Esta aula foi sugestão de um aluno. Uma montagem simples. Mas o aluno me pediu para fazer. Mais uma vez, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens, sugestões. Se inscreveram no canal. E muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Na árvore, apague aqui a análise. Ele volta ao normal. E assim, finalizamos o nosso espremedor de laranja com sua montagem. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. E assim, finalizamos o nosso espremedor de laranja com sua montagem.